Família, estamos saindo nesse exato momento do mercantil. Compramos tudo, né, amor? Vou estar ali bebendo uma aguinha. A bebê acabou de acordar e estamos indo pra casa na paz de Deus, né? Então, você que participou aí da enquete, chegar em casa, vou estar vendo os comentários. Quero saber quem acertou, quanto que der aquelas contas, beleza? Ainda estou levando algumas coisinhas aqui na frente e os produtos de limpeza ali nos pés, né? E a melancia está indo ali, nos pés está a Ashley, né? Então, é isso. Vamos na paz de Deus, colocar aqui o cinto. Colocar aqui o cinto. Cinto de segurança. Né, amor? Tem que colocar o cinto de segurança, que é a sua segurança, né? A Ashley já está ali no cinto de segurança dela. Ela se prendeu? Prendi sim, com certeza. Tem que prender, né? Então, bora lá, galera. Comenta aí quanto vocês acham que deram. Nos vídeos anteriores aí, vocês comentam quanto vocês acham que deram as nossas compras. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Show? Participa aí. Tchau. Tchau. Tchau.